A, B e C são colineares e B está entre A e C. A razão entre os comprimentos de AB e de AC é 2 para 5. Se A for o ponto, menos 6, 9, e B for o ponto, menos 2, 3, quais são as coordenadas do ponto C? Encorajo-vos a colocarem este vídeo em pausa para tentarem resolver sozinhos. Vamos tentar visualizar o exemplo. Por exemplo, A é o ponto, menos 6, 9, menos 6, 9. O ponto B, vamos ver, está mais para a direita, na direção horizontal, e mais para baixo, na direção vertical. Vamos pôr o ponto B aqui. B é o ponto, menos 2, 3, e C? Este ponto vai ser colinear, logo, pertence à mesma reta, onde passam A e B. Vai ficar ao longo da mesma reta. Vou desenhar essa reta, vai ser colinear. E o exemplo diz-nos que a razão entre os comprimentos de AB e de AC é 2 para 5. Então, o ponto B vai estar a 2 quintos da distância entre A e C. Vamos dizer que o ponto C é, e estou a tentar fazer a olho, vamos pôr o ponto C aqui. E não sabemos as suas coordenadas. Não sabemos as coordenadas do ponto C. Uma forma de pensar no assunto é separar este segmento de reta nas suas componentes horizontal e vertical, verificar a variação horizontal e vertical e aplicar a razão. Por exemplo, qual é a variação horizontal das coordenadas do ponto A para o ponto B? Vamos desenhar. De A para B, isto é o valor da coordenada X de A, em menos 6. E esta, a coordenada X de B, em menos 2. Esta é a variação horizontal que nos interessa. Se começamos em menos 6 e vamos para menos 2, aumentamos 4 unidades. Outra forma é fazer menos 2 menos menos 6, o que é o mesmo do que menos 2 mais 6, que vai ser igual a 4. Agora, a razão entre esta variação e a variação da coordenada X entre A e C vai ser de 2 para 5. Vamos chamar a esta variação, esta variação completa, vamos chamar isto X. Podemos dizer que a razão entre 4 e X é igual a, reparem que isto é a variação horizontal entre A e B, se olharmos para o eixo horizontal. A razão entre isso, que é 4, e a variação horizontal entre A e C vai ter de ser 2 quintos. 2 quintos. E para resolver em ordem a X, aplicamos as propriedades das proporções em que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, X vezes 2 é igual a 4 vezes 5. E agora, dividimos por 2 em ambos os lados e obtemos que X é igual a 20 dividido por 2, que é 10. A variação da coordenada X de A para C vai ser 10. O que é que isso nos diz acerca da coordenada X do ponto C? Então, podemos começar na coordenada X do ponto A, que é menos 6, adicionar-lhe 10, e menos 6 mais 10 é 4. E já descobrimos a coordenada X. Agora, só temos de fazer a mesma coisa para a coordenada Y. Qual vai ser a variação em Y de A para B? De A para B. Aqui vamos de 9 para 3. Vamos diminuir 6 unidades. Outra forma de dizer é 3 menos 9 é menos 6. Para encontrar a variação, podemos pensar que é só considerar a coordenada do ponto final e subtrair a coordenada do ponto inicial. Aqui, menos 2 menos menos 6 é mais 4. 3 menos 9 é menos 6. E podemos olhar só para isso. Deixemos 6. Podemos escrever menos 6 aqui. Na nossa variação em Y, vamos ter a mesma razão. A nossa variação em Y, entre A e C, vamos chamá-la distância Y. A nossa variação em Y é M. Esta é a nossa variação em Y. Vamos ter a mesma razão. Podemos escrever que a razão entre a variação em Y de A para B, que é menos 6, e a nossa variação em Y de A para C, que é Y, vai ser igual a 2 quintos, ou 2 para 5. Mais uma vez, aplicamos as propriedades das proporções, em que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, Y vezes 2 é igual a menos 6 vezes 5. E agora, dividimos por 2 em ambos os lados. Temos que Y é igual a menos 30, a dividir por 2, que é menos 15. É menos 15. A nossa variação em Y, ou a nossa variação no eixo vertical, a que estamos a chamar Y, neste caso, é menos 15. Então, se aqui o valor da coordenada Y é 9, e se subtrairmos 15 a esse valor, onde é que vamos parar? 9 menos 15 vai ser 6. 9 menos 15 vai ser 6. As coordenadas do ponto C são... Desculpem-me, 9 menos 15 é menos 6. Quase que fiz um erro. 9 menos 15 é menos 6. O que me chamou a atenção foi pensar que era muito baixo para Y ser igual a 6. Então, 4 menos 6 são as coordenadas do ponto C. 10 menos 15 é menos 15. 21 40 e 21. 32 50 e 23 25. 22 51. 22 40 e 23 linea. 23 2940. 23 40.